Seja bem-vindo a mais um tutorial de miniaturas e coisas para bonecas. Para fazer uma caneca de chocolate quente para Barbie, vamos começar cortando algumas tiras de papel com uma largura de 1 cm. Enrolamos o papel fazendo um tubinho e fechamos a ponta com cola branca. A seguir, vamos riscar a circunferência do rolinho, cortamos dois círculos e colamos um de cada lado do tubinho. Esperamos secar e pintamos. Cortamos também mais uma tira em um papel mais grosso, que tenha um pouco mais de largura. E colamos ao redor do rolinho. Se quiser, desenhe ou escreva algumas decorações para a caneca e cole ao redor. Colamos mais uma tirinha de papel dobrado para fazer a alça da caneca e passamos um pouco de esmalte em color para proteger e dar um aspecto de louça à nossa caneca. Para fazer os pretzels em miniatura, pegue um pedaço de papel higiênico e torça bem. Vamos dar um tipo de um nó frouxo nesse cordão. Ajeitar a posição e passar cola por sobre todo ele. Esperamos secar bem e pintamos. Se quiser, use mais um pouco de cola sobre ele e glitter branco para fazer um confeito de açúcar. E estão prontas mais comidinhas para as nossas bonecas e bonecos! Espero que você tenha gostado! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 O que é isso?